Música 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 Daí hein, beleza? Que é o Igor, com mais um vídeo no Rouse Rules Começando aqui Falando sobre o que? Carros O pessoal gosta muito de zoar Com carros Não, não é Na verdade eu estou aqui pra falar um pouco sobre o novo Ford GT, o novo Ford GT Que dividiu opiniões aí, e pá Por que dividiu opiniões, viu? Ah, vamos ver, porque ele usa um V6 Biturbo em vez do V8 Aí o pessoal Lê, meu Deus É um Ford GT V8 É um Ford GT que tem que ser V8, meu Deus Tem que ser Minha atuação é péssima, eu sei Então, acontece que esse V6 É um V6 Biturbo Eco Boost E mais de 600 cavalos, cara Tu tem, tu tem o que? Um Ford GT com mais de 600 cavalos Cheio de aerodinâmica e tu também Constrange algumas pessoas Aquelas pessoas mais ou de escudo, tá ligado? Só mais ou de escudo Ah, o carro tem que ser igualzinho como ele era no passado O Mustang tem que ter cara de Mustang O Ford GT tem que ter cara de... O Ford GT, ele continuou com a sua cara, cara Na verdade, ele está muito parecido com o antigo Não é possível Ele parece muito mais um antigo do que o novo Tipo, não teve sentido isso que eu falo Então, segundo a Ford, ele foi totalmente desenhado Para ter aerodinâmica Você pensando por esse lado, você vai O carro está muito parecido com o antigo Ford GT Eles ainda conseguiram fazer, desenhar Por meio de minhas aerodinâmicas Um Ford GT parecido com o antigo Ford GT, né Então, está ótimo, cara Acho que a única coisa que me deixou a desejar foi o interior dele O interior dele e o volante está muito foda Está muito foda Mas a questão é que o interior mudou totalmente E eu gosto muito daquele estilo do Ford GT, tá ligado? O meu apertadão, meu... Loucão, tá ligado? Dentro, assim, você... Não tinha muito espaço E era muito espartano Agora ele está muito mais tecnológico Praticamente o Ford GT virou uma Ferrari americana, né E, tipo, isso foi o que o Ford GT sempre frisou Quando o Ford GT foi criado, ele tinha como meta o quê? De botar as Ferraris alemãs E o que aconteceu? Ele pegou a melhor tecnologia que tinha na época A Carol Shelby pegou a melhor tecnologia que tinha na época Juntou isso tudo, deu o Ford GT Ele venceu lá, pá caralho Todo mundo conhece o Ford GT, ele vale milhões E é isso aí O Ford GT é foda porque ele era tecnológico E o que ele frisava não era ter um motor V8 Ele frisava ganhar Ele frisava ser o melhor Então, se ele precisa adotar um V6 EcoBoost para ser o melhor Que ele adote um V6 EcoBoost Eu estou vendo meu olho no óculos, isso não é certo Então, tipo, se ele adotou e ele for rápido E ele virar pra caralho E se ele for muito melhor que o antigo Se ele for muito mais rápido Que o antigo Ford GT Que foi o Ford GT de 2005 Ele pode passar no... Pode ser de boa, velho Depois de adotar tem o Uni 4 EcoBoost Tipo, 4 Que tem 550 cavalos Que vai de 0 a 100 em 1.5 segundos Não, não, pera É 1.8 Do... Do... Do Kimblogger, cara Tipo, ele larga até lá Foi em F1 Outro também que foi apresentado Foi o F-150 e o 350R 350R não preciso dar muitas explicações Forou espartano É rápido, vai garar Ele botou acima de 500 cavalos Foi o que a Ford falou Torque acima de 55 Quilograma força metro É isso E a F-150 mudou o V8 De 412 cavalos Pra o V6 EcoBoost Igual ao do Ford GT Só que não foi declarada a potência Então, se a gente for... É... Fazer os carros bem zerfinho Fazer as contas malucas aí De nós É possível que ele tenha 600 cavalos Se for o mesmo motor O mesmo motor Do... Do Ford GT Nós vamos ter uma Raptor De 600 cavalos Não é? F-150 Raptor É foda Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Eu, tipo... Claramente É óbvio Dá pra ver Obviamente Claramente Pudim Que eu tô... Que eu fiz uma imitação do Felipe Neto Misturado com a minha estilo Tipo... Imitação Eu só fiz Usei a camisa preta e o óculos Porque o pessoal tem o costume de falar por aqui Que eu pareço o Felipe Neto Aí eu fiz só de zoa, tá ligado? Eu já tinha feito um vídeo Imitando ele mais ou menos Mas foi uma bosta E eu quis fazer isso Falando um pouco sobre o Ford GT E as pessoas Como elas reagiram mais ou menos Sobre o Ford GT Não se esquece de conferir O último vídeo Vai tá aparecendo aqui Que o YouTube mostra assim Coloca um negocinho assim Aparecendo o último vídeo É... E o último vídeo vai ser esse Então... Veja o último vídeo, tá ligado? Assine o canal Pra ter... Pra... Você ver vídeos aí Sobre jogos de corrida Carros Todas as coisas, tá ligado? Que tem aqui no canal E... Dá aquele like Me segue nas redes sociais Se tu tá aparecendo aí na... Tela, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? É isso aí, falou Tchau, tchau! 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 Obrigado.